Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, Andréia. Semana intensa com a volta dos senadores a trabalho depois do recesso. E como, Eni? E ainda tivemos a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e a entrega do texto aqui no Senado. Como sempre, muito assunto aqui para o nosso Senado Notícias. Vamos ver no programa de hoje. Chega ao Senado a proposta de reforma da Previdência, que vai começar a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. O Senado aprova projetos que protegem vítimas de violência doméstica na semana em que a Lei Maria da Penha fez 13 anos. Inscrições abertas para o programa Jovem Senador, uma oportunidade para os estudantes que desejam ter uma experiência como parlamentar. O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado recebeu o texto aprovado pela Câmara dos Deputados que reforma o sistema previdenciário brasileiro. A proposta já foi lida em plenário e encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é que a PEC seja votada na CCJ no início de setembro. Na quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, veio pessoalmente ao Senado para entregar a proposta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, veio pessoalmente entregar a proposta de reforma da Previdência ao senador Davi Alcolumbre. A cerimônia foi na presidência do Senado. Essa missão delegada será discutida da mesma maneira, com toda a intensidade necessária, senadora Rose. Com toda a vontade e o desejo de parlamentares e senadores que representam a federação. Em seguida, o presidente do Senado anunciou em plenário o recebimento da proposta de emenda à Constituição. E divido com todos os senadores a responsabilidade desse momento. Eu espero que cada um de nós tenhamos a consciência, que eu sei que temos, de construir nos próximos dias esse bom debate. Depois de recebida aqui no plenário, a proposta de reforma da Previdência seguiu direto para a Comissão de Constituição e Justiça. Aqui na comissão, os senadores terão até 30 dias para discutir e votar o texto. Estão previstas várias audiências públicas para debater o tema da reforma da Previdência. A presidente da CCJ disse que serão feitas audiências públicas todos os dias para debater a reforma. E acredita que o relatório deve estar pronto para ser votado na comissão em três semanas. Na quarta-feira que vem, nós estaremos abrindo a comissão com aprovação ou não dos requerimentos que estão solicitando audiências públicas. Acabo de ser informada pelo relator que ele está protocolando um requerimento de audiência pública, de autoria, portanto, dele, para que nós possamos, na semana seguinte, ficar a semana toda, de segunda a sexta, se for necessário, fazendo as audiências públicas solicitadas. Então, dia 14, aprovação de requerimento, a semana do dia 21, audiência pública, dia 28, se o relator estiver apto, pronto, ele pode entregar o relatório para votarmos na primeira semana de setembro, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório inicial para ser pautado em plenário. Simone Tebet explicou que alterações no texto da Câmara, como a inclusão de estados e municípios, podem ser feitas por meio de uma PEC paralela. Então, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho de alterar no texto principal. Hoje, eu vejo que não é o sentimento da casa. O sentimento da casa é fazer as alterações que achar necessárias, mas em texto paralelo, que seria a segunda opção. E nesse texto paralelo, incluir não só estados ou municípios, como também qualquer categoria, qualquer entidade que se sentiu injustiçada no meio desse processo. Não é possível uma reforma da Previdência, que, como eu disse ainda há pouco, consome todo o recurso de investimento, as pessoas não entenderem que elas também precisam ser feitas, não só para atender o governo central ou o governo federal. As pessoas têm que compreender da necessidade de nós equilibrarmos as contas nos estados e nos municípios. Eu acho que a questão dos estados é um tema, se não hoje, amanhã, vai precisar ser tratado pelo Parlamento Brasileiro também, mesmo que não seja nesse momento pelo Senado. Mas acho que a gente precisa compreender que a gente vai precisar tratar muito da questão dos estados, não apenas na questão previdenciária. Estados e municípios também estão numa situação pré-falimentar. O texto da reforma ainda não é um consenso. Nós vamos usar os mecanismos regimentais necessários e suficientes para a gente chegar num texto que seja importante para o Brasil. Se tiver que obstruir, vamos obstruir. Se tivermos que fazer um acordo para chegar a um texto melhor, também vamos fazer um acordo. Só temos um objetivo, melhorar o texto. Eu acho que o texto ficou bom, mas ele pode ficar muito melhor ainda. Não é uma questão pura de ser oposição ou situação, é de como nós vamos diminuir o dano ao direito do povo brasileiro, que é o direito à previdência, é o direito à seguridade social. O texto recebido pelo Senado prevê aumento da idade mínima para a aposentadoria, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O limite do benefício será a média de todos os salários. Aumento das alíquotas de contribuição para quem recebe acima do teto do INSS e regras de transição para os trabalhadores atuais. E o relator da PEC da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça é o senador Tasso Gerençat. Em entrevista coletiva, ele falou sobre a expectativa para a tramitação e destacou os principais pontos da proposta. Alterações. Se tiver que mudar alguma coisa, tem que ser o mínimo possível a reforma que veio, isso é a minha opinião, que veio da Câmara é boa, ela é um trabalho ótimo feito pela Câmara. O ponto que eu considero e que é um consenso praticamente aqui dentro do Senado, é a inclusão de estados e municípios numa PEC paralela. Porque o nosso compromisso com o país e com o Senado é de que o coração da reforma não volte para a Câmara. Para que lá na Câmara vai se começar todo o processo novamente e o país não suporta isso. Eu espero que as mudanças sejam as menores possíveis. O presidente Davi vai discutir com a senadora Simone, vão fazer uma reunião de líderes na terça-feira e a reunião de líderes é que vai fechar o cronograma. Eu tenho condições e pretendo fazer, acelerar, para que no máximo três semanas, no final de três semanas, eu possa entregar o relatório. Ou seja, depois de atender aqui todas as audiências necessárias, depois de ouvirmos audiências públicas e depois de discutirmos na CCJ, o meu empenho é que isso aconteça em três semanas. Estados e municípios. Se houver, pelo que eu li nos jornais, eu não recebi nada dos governadores. Pelo que a unanimidade dos governadores apoiando dos municípios, eu já recebi, tem duas grandes associações e entidades de prefeitos municipais, já recebi das duas o apoio total e até o pedido para que eles sejam incluídos. dos estados. Se se confirma essa reunião de ontem dos governadores, eu acho que vai ser difícil que não haja um consenso aqui dentro do Senado. Capitalização. Não foi discutido entre nós até agora sistema de capitalização. Existem alguns senadores propondo que seja incluído na paralela, não está definido, alguns senadores, o sistema de capitalização. O sistema de capitalização, existem vários modelos diferentes e que são modelos que têm que ser discutidos tecnicamente. Todas essas questões nós temos que consultar os regimentalistas do Senado. A Comissão Mista de Orçamento e Finanças aprovou essa semana o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020, André. Mas o texto ainda precisa ser votado por senadores e deputados em sessão do Congresso Nacional. A expectativa era de que o parecer do deputado Cacá Leão ao projeto da lei de diretrizes orçamentárias fosse votado até o dia 17 de julho. Mas, por causa da reforma da Previdência, a votação da LDO ficou para agosto. Nesta quinta-feira, a Comissão Mista aprovou o relatório da proposta. Acabou a gente aumentando o número de emendas de que foram acotadas. A gente trabalhou pela aprovação de 229 emendas, foram 1.227 emendas aprovadas parcialmente e 1.510 emendas pela rejeição. Na proposta que o governo mandou, ele trata, única e exclusivamente, que o financiamento, o fundo especial para as eleições, ele será retirado das emendas de bancada. E ponto. Nós decidimos colocar uma trava a essa questão, tratando já de 0,44% da receita corrente líquida. O texto admite a possibilidade de reajuste para servidores civis da União. Mas a iniciativa terá que ser do governo federal, que previu no projeto da LDO, aumento apenas para o pessoal das Forças Armadas. Outra mudança incluída no relatório foi para a área da saúde, que poderá receber mais recursos. Além do montante mínimo de aplicação em 2020 previsto na legislação, deverá ser acrescentada a taxa de crescimento populacional. E foram excluídos da possibilidade de contingenciamento os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e de alguns projetos do Exército e da Marinha. O relatório aprovado na Comissão Mista de Orçamento traz os seguintes parâmetros para o ano que vem. Pelo sétimo ano consecutivo no vermelho. A Lei Maria da Penha completou 13 anos no dia 7 de agosto. Dois projetos que alteram a lei para aumentar a proteção às vítimas de violência doméstica foram aprovados pelos senadores. E não foi só a pauta feminina que movimentou o Senado nesta semana. Os direitos dos animais também estiveram em debate no plenário. Um dos projetos aprovados garante que a mulher vítima de violência entre com pedido de divórcio, separação ou dissolução de união estável e anulação do casamento direto no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela pode fazer isso inclusive na mesma hora e no mesmo lugar em que entrar com pedido de proteção baseado na Lei Maria da Penha. O outro projeto determina a apreensão imediata da arma de fogo em poder do agressor. Significa muito a vida, a morte de muitas mulheres, porque nós sabemos que nas casas muitos desses agressores possuem arma de fogo. Geralmente as pautas femininas, esses projetos de lei saem muito das mulheres, das parlamentares mulheres. E hoje, nessa tarde de hoje, nós tivemos dois projetos de dois jovens parlamentares que estão dando sua grande contribuição nas políticas, principalmente de combate à violência contra a mulher. Ressaltar a importância de valorizar corretamente a proteção da mulher, que é a base da família e que não tem seus direitos devidamente assistidos num Brasil que ainda hoje é machista e violento. Então a SPL vem se somar a várias outras iniciativas no sentido de empoderar as mulheres e garantir que elas possam de logo dissolver o vínculo com o seu agressor. Não se trata nesse caso, e que eu quero esclarecer, a forma de acelerar o fim da família, como algumas pessoas disseram aqui, mas sim assegurar que as vítimas não se submetam a um longo processo judicial que traz desgaste e sofrimento a todos envolvidos. Eu agradeço a compreensão e aquecência dos senadores e nós incluímos essas duas matérias hoje pela minha decisão, mas com apoio maciço do plenário como matérias extra-pauta em virtude da importância e do significado que é o Parlamento Brasileiro com essa pauta importante para as mulheres brasileiras. Outro projeto analisado pelos senadores proíbe que empresas adimplentes e de boa-fé sejam excluídas do programa Refis, o programa de refinanciamento de dívidas com o Estado. Aquela empresa que desde o ano de 2000 vem operando normalmente, mantendo o seu faturamento, mantendo a geração de emprego, ilegitimada por uma lei federal que permitiu que ela pagasse sua dívida por um percentual do seu faturamento, ela não pode discricionária e arbitrariamente ser excluída do Refis pela Receita Federal. É esta a lógica do projeto. Então, não é aqui uma proteção a devedores, tampouco estímulo a sonegadores. É a preservação de segurança jurídica a contribuintes que estejam, duas coisas, adimplentes e que estejam agindo de boa-fé desde então para evitar a arbitrariedade da Receita Federal em casos concretos. A proteção ao direito dos animais também foi discutida. Em outra sessão plenária, os parlamentares aprovaram um projeto que reconhece os animais como seres de natureza biológica e emocional, ou seja, deixam de ser considerados como objetos. De acordo com o relator, senador Randolph Rodrigues, o projeto apenas reconheceu os estudos científicos a respeito do assunto. É um avanço civilizacional para o nosso país. Vários países do mundo já passaram a compreender que animal não é coisa e não pode ser tratado como coisa. Segundo a ativista dos direitos dos animais, Luisa Mel, o projeto não vai afetar o agronegócio, mas sim acompanhar a legislação de países desenvolvidos. Porque em vários países desenvolvidos do mundo teve essa mudança na natureza jurídica dos animais e continuam comendo carne, esse comércio ainda existe. Então não vai prejudicar as atividades do agronegócio. É uma questão de comparar o Brasil a países desenvolvidos. E o bem-estar animal também é uma reivindicação da Europa hoje em dia. A gente tem o desmatamento, a proteção animal, acho que isso pode até agregar para o agronegócio, mostrando que o Brasil sim se importa com seus animais, mesmo que eles sejam de corte. André, não foi só no plenário que o trabalho foi intenso essa semana, não. É verdade, Eni. Nas comissões, muitos projetos foram aprovados e audiências públicas realizadas. A agência Senado acompanhou tudo de perto. Vamos ver agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos destaques era o debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos sobre a reforma da Previdência. Para servidores públicos e trabalhadores que participaram da audiência, o texto atual da reforma da Previdência vai ser uma tragédia para a maioria da população. Segundo eles, o regime geral de previdência social vai se tornar desinteressante e a aposentadoria vai ser impossível para grande parte dos trabalhadores. Na terça-feira, a agência Senado destacava a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos da proposta que determina a contagem em dias úteis dos prazos previstos na lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Atualmente, a contagem é feita em dias corridos. A matéria segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que determina a adoção de requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária na construção, ampliação ou reforma de presídios. O relator da proposta, senador Antônio Anastasia, alertou que muitos estados têm construído estruturas inadequadas para abrigar pessoas presas. A proposta segue direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para análise em plenário. Já na quinta-feira, um dos destaques da agência Senado foi a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos sobre a intenção do governo de privatizar os Correios. Os representantes dos trabalhadores criticaram a possibilidade de privatização, enquanto os defensores da privatização apontaram a falta crescente de recursos orçamentários, que poderá comprometer a prestação futura de serviços públicos à população. Emy, a coluna Momento Eco de hoje apresenta trechos de uma entrevista gravada pela equipe do programa EcoSenado com o relator da CPI de Brumadinho, senador Carlos Viana. Isso mesmo, André. O senador fala das principais conclusões do relatório da CPI, que pediu o indiciamento de 14 pessoas, entre elas representantes da mineradora Vale e da empresa de auditoria que avaliava as condições operacionais da barragem da Mina do Feijão, que rompeu no início do ano, deixando um saldo de 246 mortos. Encontramos o senador Carlos Viana no Viveiro do Senado, um espaço dedicado à compostagem, à produção de mudas e à difusão das boas práticas de sustentabilidade ambiental. Depois de conhecer o espaço do Viveiro, o senador nos contou como foram os quatro meses de trabalho da CPI de Brumadinho, que em seu relatório final, identificou os responsáveis pela tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão no início desse ano. O que é possível afirmar depois de toda essa investigação, senador? O que foi que aconteceu lá em Brumadinho? Olha, a principal constatação e a mais triste de todas elas é de que as 270 pessoas, entre os que já foram encontrados e os que estão desaparecidos, todas elas poderiam estar vivas. Essa parte do relatório, ela machuca muito. Atenção, é a barragem de rejeito aqui na bairro doce, que estourou e atingiu várias e várias pessoas. A empresa tinha todas as informações de que a barragem se romperia e naturalmente colocaria em risco os próprios trabalhadores da empresa, num refeitório que estava ajuzante da parte da barragem. Pessoas formadas, graduadas, com diplomas internacionais, doutorado, mestrado, manipularam essas informações por e-mail, tiveram acessos, reuniões, também não tomaram as providências para proteger a vida dos próprios colegas. Isso tudo marca muito, sabe, o nosso trabalho. Uma comparação interessante, César, é a questão das tragédias aéreas. Toda tragédia aérea, ela não tem uma causa só, como o Brumadinho não teve uma causa só. Você tem muitas vezes um sistema de controle falho, você tem às vezes um problema meteorológico grave, você tem muitas vezes um piloto que não seguiu todas as aéreas. Há uma série de situações que levam a tragédia num desastre. A investigação, ela não é feita para punir. A investigação de um desastre aéreo no mundo todo é feita com o seguinte sentido, vamos prevenir para tornar o sistema mais seguro. Essa, eu espero, seja a grande contribuição do relatório. Uma investigação que está chamando a atenção do Brasil de como tornar a mineração um setor lucrativo, importante para um país, mas um setor que não mate mais ninguém. A íntegra dessa entrevista com o senador Carlos Viana, você vê na edição de agosto do programa Eco Senado. No sábado, às nove da manhã e às quatro da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem, aqui no Senado Notícias Revista. Durante o recesso parlamentar, André, o plenário do Senado foi reformado para possibilitar o acesso de pessoas que utilizam cadeiras de rodas à mesa diretora da casa. É mesmo, Eni. A senadora Mara Gabrilli comemorou a conquista. Isso tem um significado tão grande, porque isso demonstra que, na verdade, quem tem deficiência são as cidades. As cidades que não foram preparadas para receber todo tipo de pessoa. E quando a gente promove a possibilidade de alguém chegar em algum lugar que antes não se chegaria, na minha condição, o que a gente está fazendo aqui? Está mostrando o povo brasileiro que a gente tem preocupação, sim. A presença de V. Exª hoje na mesa do Senado Federal, nessa casa de 193 anos, é a presença de milhões de brasileiros que, até nessa data, não existiam nem para o Parlamento Brasileiro e para este poder. Então, a possibilidade de V. Exª acessar com essa obra que nós fizemos no Senado é a possibilidade de estar na presidência e saber que eu fiz o que deveria ter feito. E cumprimento V. Exª novamente pela coragem, pelo entusiasmo e pela determinação. Desde 2008, estudantes de escolas públicas estaduais de todo o país podem ter uma semana de experiência como parlamentar. É o programa Jovem Senador que está com as inscrições abertas. Tomar posse como senador, elaborar um projeto de lei, discursar, conceder entrevistas e vivenciar o dia a dia do Parlamento. Por uma semana, estudantes de escolas públicas estaduais de todo o país podem participar dessas atividades. Uma oportunidade limpa para a formação dos adolescentes. A intenção desse projeto é uma aproximação com o público mais jovem e promover a cidadania. Com essa aproximação, eles começam a conhecer um pouco melhor o que é legislativo. Para participar, o aluno precisa escrever uma redação. O tema deste ano é O cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil. A inscrição do aluno é feita pela escola, que seleciona o estudante com a melhor redação e envia para a Secretaria de Educação ou Regional de Ensino. O prazo para concorrer a uma vaga no concurso se encerra no próximo dia 16. Mais de um milhão e meio de estudantes já participaram do projeto desde 2011. Os selecionados apresentaram 51 proposições. 40 foram aceitas como projetos de lei do Senado e duas como propostas de emenda à Constituição. Atualmente, 19 textos estão tramitando na Casa. Essa juventude que vem aqui, meninos e meninas, muitos deles, que eu já vi aqui, eu já encontrei no meu estado como vereador. Vereador, vereadora. E aí eles vão cada vez mais aprendendo a importância da democracia, a importância do Congresso, que é o coração da própria democracia, onde aqui se vota aquilo que vai influenciar definitivamente na vida de toda a população. Muitos desses jovens que participam aqui, com certeza, serão no futuro grandes executivos ou vereadores, deputados, prefeitos, senadores, governadores e, por que não dizer, presidente da República. A representante do Distrito Federal em 2018, Bianca Anselmo, mora em Planaltina, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Agora ela já está na faculdade, cursando jornalismo. Para Bianca, participar do programa foi essencial para a escolha do curso. Eu comecei a me interessar mais por política, eu vi a importância que é, nós aprendemos a elaborar um projeto de lei, estivemos ao lado de uma comissão, né? Eles nos ensinaram a elaborar um projeto de lei e eu vi a importância que é para o nosso país. Lá nós nos sentimos muito importantes porque estamos fazendo algo para melhorar o nosso país, né? Os jovens ali mostrando sua postura, mostrando empoderamento jovem, né? Isso que a gente pode ver bastante lá. Muita emoção e aprendizado. É assim que a professora, orientadora de Bianca, descreve a experiência. Já tinha ido ao Senado com outros alunos para visitar e tudo, mas a emoção de sentar-se ali, que nós sentamos, tanto os professores como os alunos, e a emoção de vê-los votando votando para até formar a bancada daquela semana que vocês votaram. Isso foi para a votação do projeto de lei? Eu achei muito legal. Foi uma oportunidade única para todos que estavam ali, né? E para a Bianca, que é uma garota muito inteligente. A estagiária Marília Sena trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. E no quadro Coleção Senado de hoje, nós vamos conhecer o painel Alumbramento, da artista plástica Mariane Peretti. Essa é apenas uma das obras da artista que estão expostas em vários edifícios de Brasília. O painel Alumbramento é o cartão de boas-vindas ao Congresso Nacional. Quem entra no Congresso Nacional pelo Salão Branco, também conhecido como Chapelaria, se depara com o painel Alumbramento, da artista plástica Mariane Peretti. A artista nasceu em Paris, de mãe francesa e pai pernambucano. Mudou-se para o Brasil em 1953. Conheceu o arquiteto Oscar Niemeyer e, a pedido dele, realizou em Brasília esculturas, painéis em vidro transparente e vitrais, instalados em vários monumentos da capital. A obra Alumbramento foi executada em perfis metálicos brancos, espelhos e vidro, que formam imagens estilizadas e remetem a aves em voo. Os espelhos criam profundidade para os pássaros. Adquirido pelo Senado, em 1978, o painel possui 10 metros de largura, quase 3 metros de altura e 65 centímetros de profundidade. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.beg.tv Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto